A Volkswagen mandou para o Raimundinha a Saveiro Cross. Agora a gente vai mostrar para você como ela anda na terra e no asfalto. Aqui na estrada de terra a gente desce da suspensão da Saveiro. Há visto muitos sonhos vanire no instante que eu aberto os olhos e não sei que scegliere. Dimi o traje de que prender a mente, a volte voler... ...sbegneri. La resa é um tormento que brinca o fogo lento, mas a solução é também para você. Estrugem o que é que você tem! Estrugem o que você tem! E sento que cresce em mim!